O Rodolfo da Chapecoense aparecendo pra valer, bela defesa, outro ângulo pra você, câmera exclusiva nesse ângulo, que defesa hein Rodolfo, tá muito bem no gol, o goleiro da Chapecoense aí o lance do pênalti né, o De Lázari foi pra bola, deixou a perna esticada e é aquele detalhe né gente, questão de interpretação, mas se fosse a favor da Chapecoense todo mundo ia querer o pênalti né, então foi marcado aí, saiu na frente o Metropolitano, o gol de pênalti favorecendo o Metropolitano, o goleiro escolheu um canto, a bola foi pro outro, em próximo do meio, mas o Metropolitano saiu na frente fazendo um a zero, isso no primeiro tempo, olha só esse gol perdido pelo Aloysio hein, o Aloysio não pode perder gol assim não hein, olha aí rapaz, bola livre pro Aloysio, cara a cara do goleiro, ficou se lamentando depois, poderia ter escolhido um cantinho baixo, mas feriu aí, a meia altura mandou pra fora, aí o pênalti favorecendo a Chapecoense, o Aloysio invadiu lá pela esquerda, José Acácio da Rocha acabou sinalizando, o Teio ex-zagueiro que jogou na Chapecoense inclusive, destruiu aí o Aloysio na jogada, foi pro chão, os jogadores do Metropolitano não reclamaram desse lance não viu, e o Aloysio que foi pra cobrança do pênalti, dá uma olhada, não foi cavadinha não, foi pancada no meio do gol, gol do Aloysio, é isso aí Aloysio, este é o caminho, no meio do gol, se for no meio do gol, tem uma pancada na bola e depois o Aloysio saiu pra comemoração, foi lá na torcida da Chapecoense, excelente o número de torcedores da Chapecoense ontem no estádio do SESI em Blumenau. E aí o cruzamento, bola pra área, aparece quem? No rebote o zagueirão artilheiro da Chapecoense, o Dema mandando pro fundo do gol no Metropolitano, a virada da Chapecoense 2x1 neste momento, olha só o toque de cabeça e depois o Dema aparecendo, o Dema tá muito bem no campeonato, né? O Metropolitano ainda foi chegando, o goleiro Rodolfo aparecendo, fazendo boa defesa pra Chapecoense. E esta jogada do Cleverson, vou te contar, o melhor de jogo ontem, tá jogando muito o Cleverson, mereceu o gol, fez toda a jogada pela direita, aproveitou que a bola tocou no zagueiro, na dividida com Aloysio e o Cleverson manda pro fundo.